Olá, queridos amigos, começamos o livro de Ezequiel, onde o profeta escreve sobre o que Deus lhe disse e sua história. O nome Ezequiel tem um significado muito rico, a quem Deus fortalecerá. Deus não somente fortaleceu Ezequiel, mas deseja fortalecer você e sua vida. Para nos situarmos na vida de Ezequiel, precisamos saber que ele começou a profetizar depois de Jeremias e antes de Daniel. O livro mal começa e surpreende com uma linguagem complexa, cheia de símbolos, onde aparecem quatro bestas dentro de um quadro deslumbrante. Lemos sobre as bestas cheias de olhos, com quatro rostos, e ao ler isso parece quase uma aberração. Mas como muitos pensaram, o texto é simbólico. Ezequiel não descreve uma visão da realidade, mas de uma representação. Podemos identificar mais de um ensinamento no capítulo, mas Ezequiel não deu um significado específico de cada simbolismo e o sentido da visão ensina sobre a onipotência de nosso Deus. Alguns autores interpretam os quatro rostos dos seres viventes relacionados a Jesus, sendo que o rosto humano representa quão sublime Deus é. O leão representa a soberania divina. O boi representa a força divina, com uma nuance de que, em seu poder, ele cuida do bem-estar da humanidade e termina com a representação da águia como o poder real ou soberano. A soberania divina é acompanhada do simbolismo de olhos e representa a inteligência divina, mencionando que Deus sabe tudo. Ao continuar a visão, aparece imagem de umas rodas muito estranhas. Elas seguiam esses seres estranhos e, quando eles se levantavam, as rodas também se levantavam. Essa visão tem um objetivo claro. Representa uma realidade, uma resposta para uma dúvida que muitos podemos ter. Se alguma vez você se perguntou se Deus tem um propósito para a sua vida? Sim. Existe uma orientação divina especificamente neste capítulo a uma resposta de consolo, de conforto. Ao imaginarmos a visão, ela é magnífica, gloriosa, com seres estranhos fora de nosso mundo e imaginação extremamente poderosos. eles representam o poder absoluto do rei dos reis, do Deus de todo o universo. E Deus não somente tem um poder absoluto, mas, além disso, ele conhece tudo. Em sua excelsa sabedoria, ele dirige os eventos históricos para que muitos possam conhecê-lo. Ele tem um plano e dirige a história, intervém, inclusive nos assuntos dos governantes terrenos. E, acima de tudo, ele conhece a sua vida. E, ao ser seu Deus pessoal, usará seu poder magnificamente para conduzir a sua vida de bênção em bênção. Você pode viver confiando que o Deus do universo o guiará para poder servir os outros e o abençoará. Com Cristo, você jamais estará sozinho. Temos uma grande riqueza por ter um Deus ao nosso lado. Sinta-se seguro sob a proteção de Deus. Você sempre será amado por ele. Dedique tempo para ouvi-lo e permita que ele dirija a vida que ele deseja para você. Ótimo dia. Que Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe você e sua família.